Rio São Mago Nova Boa noite, população que está aqui presente Primeiramente quero agradecer esse grande momento que nós estamos aqui no Castelinho Eu estou visitando aqui, de casa em casa aqui no Castelinho Que eu tenho aqui um grande amigo meu aqui e várias pessoas amigas minhas aqui É o valente ali E ajuda demais aqui pedindo voto, aqui nessa rua e na região todinha aqui de São Domingos Meus amigos, para nós ganhar a seleção aqui, nós não precisamos de governo do Estado não Sabe por quê? Porque quem vai eleger nós, primeiramente Deus, é Deus e vocês que estão aqui Para votar no Paraná nós, por um trator que é o 11 Meus amigos, vocês podem ter certeza que a candidata de lá disse que tem um governo do Estado Agora eu tenho certeza que a melhor nós ter o povo que é ter um governo do Estado Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus por essa multidão de gente que tem aqui Sabe por quê? Porque de cada um aqui vai ter um voto para nós, o colega Jair Agu, para mim E para o trator, é tudo e para o trator e o dita É isso que nós temos que correr atrás Porque o povo quer o trator e o dita E com fé em Deus também, eu vou me eleger para defender o povo lá naquela cama municipal Porque sabe esses projetos que estão lá naquela rodoviária e dos outros órgãos que foram feitos aqui no nosso município Depende dos vereadores aprovarem os projetos Não é nenhum representante que tem, pede Mas se o vereador não votar os projetos lá, não é feito Sabe por quê? Porque depende do prefeito, primeiramente, e depende dos vereadores É isso que nós temos que eleger, a nossa bancada de vereador Nós fazemos 1.008 o vereador Sabe por quê? Porque não tem os seus projetos, não tem o seu fulano que vai defender o projeto lá Para não ser votado os projetos e ser engavetado, como tem algum lá naquela casa É por isso que eu pego o voto de cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas Vamos votar primeiramente no vereador Elção, que é 11.369 E o 11 do Trató, ele é muito obrigado e se mudou